Câmeras de trilha ou armadilhas fotográficas são usadas por caçadores a fim de verificar o que pode e o que não vai aparecer durante a sua caçada noturna ou por pura e simples pesquisa da vida animal em certas partes da floresta, usado por biólogos e afins. Eu sou o Eric e esse é o Área Curiosa e no vídeo de hoje você confere 10 fotos assustadoras capturadas por uma câmera de trilha. Homem-Cabra Essa foto é bem conhecida no meio sobrenatural, mostrando uma criatura chamada de Goatman ou Homem-Cabra que parece ter feito uma vítima nessa foto que está jogada ao chão logo na sua frente. De acordo com a lenda urbana, o Homem-Cabra já foi um cientista que trabalhou no Centro de Pesquisa Agrícola de Beltsville, em Maryland. A história diz que ele estava fazendo experiências com cabras, até que uma experiência deu muito errado, o transformando nisso aí. As lendas do Goatman começaram há muito tempo atrás e se popularizaram em 1971, quando a morte de um cão foi atribuída ao Homem-Cabra pelos residentes locais. E até alguns ataques a casais apaixonados que vão até certas ruas daquele lugar durante a noite, são relacionados a mítica criatura pelos adolescentes da cidade. Pé Grande Algumas pessoas que viram essa imagem, alegaram que esse seria o famoso pé grande, mas é difícil de se dizer, pois parece mais com um primata qualquer, de tamanho comum. Ou talvez o ângulo da câmera nos engane, já que não tem nada próximo a ele para comparar o seu tamanho, para termos a certeza de que é tão grande quanto o lendário pé grande. Garotinha Fantasma De acordo com a lenda, essa foto teria sido retirada por um caçador em Big Spring, no Texas. E na foto, podemos ver que um cervo está claramente olhando para o que seria o espírito de uma garotinha. Seria ela a protetora do cervo, ou só uma alma perdida, vagando pela floresta? Sentado ao chão Essa foto foi, supostamente, feita em 2012, e mostra um cervo, próximo de uma criatura humanóide, semi-transparente, que parece estar sentado ao chão, tentando fazer um contato com o cervo. A criatura parece estar com a boca aberta, ser careca, e até dá para ver as suas órbitas oculares, que parece ser levemente maior do que as nossas. Demônio Ao contrário da outra, em que o ser parece estar apenas observando o cervo, essa aqui mostra o contrário, em que uma criatura com aspectos demoníacos, parece caçar um pequeno animal, que foge dele. A criatura possui um olho pequeno e brilhante, mas não sei dizer se essas coisas em sua cabeça são chifres ou orelhas, e se isso em suas costas são pequenas asas, ou só o seu braço virado para trás. Um anjo? Ao contrário das outras, em que mostram criaturas um tanto quanto disformes e feias, essa foto aqui parece mostrar algo mais bonito, que se parece um humanoide com asas. As pessoas que viram essa foto afirmaram se tratar de um anjo ou coisa do tipo, mas ao julgar pelo formato do que seriam as suas asas, esse ser estaria mais próximo de uma fada gigante do que um anjo. A criatura tem um brilho muito forte, e parece flutuar enquanto toca em um dos arbustos perto dele. De costas Nessa próxima foto temos uma criatura humanoide esquisita, que parece vestir o seu corpo com vários trapos, ou estaria ela derretendo. Essa foi a impressão que tive ao olhar a foto, prestando atenção nos detalhes das bordas do seu corpo, que dão a entender que seriam as várias pontas de sua roupa, ou algo assim. A criatura estava seguindo o seu caminho quando a foto foi retirada, pois uma das pernas parece estar levantada, enquanto ela olha para o chão, de costas para a câmera. Se você chegou até aqui, eu gostaria de fazer um jogo com você. Eu quero que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Mas tudo isso em apenas 3 segundos, então em 3, 2, 1, valendo! 3, 2, 1 Se você conseguiu fazer tudo isso, comenta aí a hashtag coração, que eu vou dar alguns coraçõezinhos para os inscritos mais insanos do canal. Zumbi A criatura mostrada na foto parece estar de joelhos, com o rosto virado também para baixo, como se estivesse segurando o seu estômago com muita dor, ou algo do tipo. Alguns chegaram a dizer que poderia se tratar de um zumbi, mas não tem nada na criatura que me faça pensar que realmente seja um. A não ser que ele esteja nessa posição, segurando o seu estômago em dor, por conta da sua fome por carne humana. Mas como ter certeza disso, vendo somente uma foto? Um OVNI? Essa imagem mostra um cervo sendo iluminado pelo que parece ser duas lanternas misteriosas, que surgem do alto, como se fossem um OVNI ou algo do tipo. Ou talvez fosse algum tipo de entidade poderosa que vive ali naquela floresta, capaz de iluminar todo o seu caminho com o seu poder. O REIKI Essa foto já é bem conhecida, sendo uma das mais antigas fotos sobre a mítica criatura REIKI, que é conhecida por visitar pessoas durante a noite, enquanto dorme, para se alimentar dos seus pesadelos e sonhos. Porém, se você acordar, enquanto ela lhe faz essa visita, poderá ter um destino cruel, já que o REIKI lhe paralisa com os seus olhos negros e sem vida, antes de lhe tirar ela à força. Ou, pelo menos, é isso que as lendas contam sobre essa criatura da foto, vista em uma floresta qualquer. Mas, infelizmente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Eu vou ficando por aqui e até a próxima! E até a próxima!